Tento esquecer tudo isso O que consola são os vícios Me vejo em um precipício E pra subir tá difícil Mas eu não me entrego, eu sei que já é perto E por isso eu faço o meu melhor Não importa quantas pessoas até do meu lado Pra mim eu vou estar sempre só Várias pessoas cometem engano Dizendo é só uma fase meu grano Mas pra mim essa fase nunca muda É que essa droga já vem de uns anos Tô suportando não tô superando Enquanto eu mais sei mas me machuca Tento, tento mas não olho pra frente Toda essa burra fica na minha mente Quero viver no futuro mas por enquanto existo no presente Tô de cabeça mas não tô doente Isso tinha pausa hoje tá frequente Quando der o peso aumentar fosse o mesmo peso das minhas correntes Mano quem dera é só esperar Essa atmosfera me ferra Então eu não suporto mais ao mesmo tempo Mano isso me desespera Então não diz que vai ajudar O que eu sei nunca vai passar Quanto mais tempo a suportar Tem de história pra nos contar Vocês vão me ver sair do nordeste Um desabafo e um podcast Grava bem isso mano não esquece Principalmente quem me desmerece Se eu tô vivo Deus ouve minha prece Buscando a cura já desde moleque Tento fugir sem precisar de beck Eu te depressivo eu chamo de treta Tento esquecer tudo isso O que consola são os vícios Me vejo em um precipício E pra subir tá difícil Mas eu não me entrego Mas eu não me entrego Eu sei que já é perto E por isso eu faço o meu melhor Não me importa quantas pessoas Você tá do meu lado Pra mim eu vou estar sempre só Esqueço tudo quando eu me concentro Não me importa se isso tá lá dentro Se isso fosse por merecimento Não discute que perde argumento Abençoado com discernimento Pegando tudo então cê fica atento Tô sem roupa, caras, patina e caro Mas tu se prepara que isso vai chegar Cê não vai parar E como vai parar? Nesse tempo estudo calando os bocudos Só dando o bico de cê não vai parar Isso vai chegar E como vai parar? Nesse tempo estudo calando os bocudos Só dando o bico de cê não vai parar Ei, me virou a cara Quando escutou isso ficou curioso Isso passará E os que foi contra ficou furioso Se falta a palavra eu te canto E se cê sente gostoso Não conto brigar Mexer com a family fico perigoso Eu já sei quem sou Sei que me bota no campo é gol Se bota na mente adquirir E se duvida disso te passar Vou tipo sentimento de cara Mato o mal interno e pra guerra Cê sabe então se prepara Me olha e me cara Isso vai chegar Cê não vai parar E como vai parar? Nesse tempo estudo calando os bocudos Só dando o bico de cê não vai parar Isso vai chegar E como vai parar? Nesse tempo estudo calando os bocudos Só dando o bico de cê não vai parar Ei, isso 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 não vai parar A CIDADE NO BRASIL